Viva! Viva! Eu venho deixar sempre muito mais a vontade É só que isso é muito bom, é liberdade E que nós vamos em um exército com a vontade E que é só isso, é muito, é boa, é verdade É muito, 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 é Amém. 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 É isso aí. Muito bom. Vai chamar Félix e o violão aqui. Félix, pelo amor de Deus. Félix, pelo amor de Deus... Violinista. Cheia. Violinista. É... 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 Obrigado. 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 Mãe que... 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 ... Amém. 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 Amém.